E assim, furioso, Shukra evade do salão. Rapidamente, Brihaspati aproveita a ocasião para voltar para Amravati, a residência de Indra. E ali, contando o sucedido, Mahendra fica perguntando ao seu mestre. E agora, mestre, como vamos fazer para que os Asuras continuem acreditando na gente? Eles, em algum momento, vão pedir para que seja feita a guerra contra os Devas, dado que já se passaram 10 anos. E aí, o Brihaspati olha para o Indra e fala, e quem disse que a gente vai ter que aparecer lá de novo? E aí, o Indra, mais uma vez, sem muito perceber o que acontecia, Ele fala, meu caro, tudo que precisava acontecer, já aconteceu. O próprio Shukra amaldiçoou os seus discípulos. E isso é a nossa real vitória. Só que, depois que, depois que Brihaspati Shukra não reapareceu na corte, Vishoparva percebeu o seu erro. Ó, como ele poderia ter sido tão estúpido! Como ele poderia ter cometido uma injúria tão tenebrosa e tão absoluta contra o seu próprio mestre! Assim, extremamente arrependido, ele volta para o ashram do sábio Brigu para encontrar Shukra ali e pedir, prostado ao chão, lambendo o chão, que seu filho, Shukra, filho de Puloma e Brigu, pudesse perdoá-lo, dado que eles haviam sido enganados pelos esquemas de Vishnu e seus seguidores. Assim, raivosa, irada e querendo vingança, Puloma vai a seu filho e pede para que ele perdoe os pecados da ignorância dos Asuras, porque, mais uma vez, de fato, eles tinham sido traídos pelos comportamentos pouco honestos dos delas. E ali, Shukra volta e fala Sim, eu devo retomar o meu papel como mentor dos Asuras. É importante que haja uma possibilidade de que esses Asuras consigam confrontar Indra, Brihaspati, Vishnu e os Devas. Aí, durante esse período, Shukra volta, mas o estrago feito por Brihaspati já tinha sido enorme. Todo o processo de aculturamento dos Asuras precisava ser desfeito por Shukra antes de irem para a guerra. Nesse meio tempo, Brihaspati e Indra pensam, mas a gente ainda não resolveu um problema. O Shukra ainda tem o Mrita Sandivani e a gente não. Por mais que ele tenha amaldiçoado os Asuras a sempre perder, isso ainda assim vai nos causar bastante problema. Então, a gente precisa ter o Mrita Sandivani para nós mesmos. E aí, Indra fala para Brihaspati, mas como? Só há duas pessoas na existência que podem nos dar isso. Shiva e o próprio Shukra. Aí, o Brihaspati olha e fala, bom, o Shukra é um discípulo muito rigoroso do Shiva. Dificilmente a gente vai conseguir as graças do Shiva para que ele nos dê esse mantra. Aí, o Indra fala, ei mestre, realmente estamos perdidos. Não há mais o que fazer. E aí, o Brihaspati mais uma vez fala, calma, calma, que a gente tem uma solução. O Shukra vai dar o mantra para a gente. Aí, Indra fala assim, não, mestre, é demais para a minha cabeça. Como é que o Shukra vai dar para a gente esse mantra? Aí, o Brihaspati fala, sempre um verdadeiro guru é obrigado a passar seus ensinamentos, todo o seu conhecimento, a um discípulo inteligente que sirva seu mestre com devoção completa. E assim, Indra pergunta, mas mestre, como alcançaremos a possibilidade de nos tornarmos, discípulos de Shukra? Aí, o Brihaspati fala, não será nenhum de nós dois, será o seu filho. Aí, o Indra fala, como assim, seu filho? Aí, ele fala, Katcha. O Katcha, que é um dos filhos de Indra, que agora não cabe muito contar essa história, é o devoto perfeito para servir aos nossos propósitos. E assim, Katcha é mandado por Indra e Brihaspati para ser o devoto perfeito de Shukra. Chegando no reino de Vishoparva, na capital dos Açuras, Shukra percebe aquela pessoa que chega ali, mas junto de Shukra, a sua filha, Devayani, que também aqui não cabe muito explicar o nascimento dela, porque é secundária na nossa história. Shukra e Devayani ficam impressionados pela presença de Katcha. E ali, quando ele se apresenta como filho de Tara e Brihaspati, Opa, o Katcha é filho do Brihaspati. O Shukra fica pasmo. Como que eu vou ser mestre do filho do meu inimigo? Mas ele percebe que, pela sua postura de guru, ele não poderia negar a tutelagem, o ensino, nem do filho do seu inimigo. E assim, o Katcha jura ser um devoto perfeito para Shukra. Ao longo do tempo, Katcha se torna o devoto predileto de Shukra, fazendo com que os outros estudantes dali ficassem completamente raivosos, enciumados e querendo matar o Katcha. Katcha trazia no seu coração o segredo de obter de Shukra o Mrita Sandivani. Mas para a filha de Shukra, Devayani, ele era apenas o homem mais belo da existência. Não podia haver ninguém mais belo do que a Katcha. O Shukra, Devayani, O Shukra, Devayani, O Shukra, Devayani.